Universitários de Pacajus estão na manhã deste domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, realizando uma manifestação pacífica aqui no centro da cidade de Pacajus. Tal ato se dá pela insatisfação que os mesmos vêm tendo com relação ao transporte universitário, que é o direito garantido por lei. E a TV Web Liberdade está aqui acompanhando todas as movimentações. Acompanhe! Nós estamos aqui com a Tatiana Muniz, ela que cursa o sexto semestre do curso de Psicologia e é uma das representantes desse movimento estudantil que está ocorrendo aqui na cidade de Pacajus. Tatiana, bom dia! Hoje a gente está vendo aqui uma manifestação que demonstra a insatisfação de vocês com relação ao transporte público, que é garantido por lei para o estudante universitário de Pacajus. Além, claro, de estar mostrando a insatisfação de vocês, demonstra que, aliás, qual é o objetivo que vocês estão tendo com toda essa mobilização dos últimos dias? Pronto, primeiramente, bom dia, né? Obrigada pelo espaço. A nossa principal reivindicação hoje é a alteração da lei, né? A lei que foi para a Câmara na quinta-feira passada e não foi nem votada, né? Os vereadores têm ficado calados diante do que está acontecendo. Esses vereadores de Pacajus, eles, tudo o que eles fazem, eles postam, eles dão publicidade às ações deles e no caso dos estudantes, dos universitários estão calados, né? Então a gente precisa que aprove a lei, porque o que está acontecendo hoje, dos estudantes sendo barrados, dos estudantes de redenção não estarem protegidos pela lei, os estudantes de redenção vão para a redenção com o ônibus quebrado, com o ônibus sem porta, né? Se tem um curso em Pacajus, o aluno não pode usar o transporte, isso é ultrajante, isso é uma vergonha. Então a gente quer que altere a lei, nós já colocamos na mão dos vereadores todas as nossas reivindicações com as melhorias que nós precisamos, certo? E a gente quer que os vereadores votem, que eles aprovem e que o prefeito sancione e faça o seu dever, faça-se cumprir a lei, beneficiando o universitário. E isso não é só para mim, isso não é só para eles, isso é para o futuro. Se a lei for aprovada nos próximos semestres, isso não vai acontecer, entendeu? Então assim, estão todos aqui reivindicando um direito, reivindicando um benefício que vai afetar toda a população. Tatiana, é importante ressaltar que não basta estar tendo ônibus e alguns alunos estarem sendo atendidos. O problema só vai estar sendo resolvido quando todos os alunos eles tiverem as suas rotas, não é isso? Exatamente, porque inclusive, essa semana teve algumas alterações, o prefeito concedeu alguns benefícios, mas a gente fica dependendo da boa vontade de um secretário, de um prefeito. Tem que alterar a lei para que seja um direito de todos. O ônibus universitário é um direito não para um, não para dois, é para todos, para toda a população. Por isso que tem que votar a lei, tem que alterar a lei. E é por isso que a gente está aqui hoje, para alterar a lei. Então está aí, a gente falou agora com a Tatiana Muniz, ela que é uma das representantes deste movimento universitário aqui na cidade de Pacajus. Olha pessoal, nós estamos aqui agora com mais representantes desta manifestação aqui na cidade de Pacajus. Eu vou falar aqui agora com o William. William, bom dia. Você pode, para quem está nos acompanhando agora, né? Você é representante da? Da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. É uma entidade que há mais de 70 anos organiza os estudantes sem defesa dos seus direitos. No nosso caso, estudantes do ensino médio, fundamental, mas a gente se soma hoje aqui, porque amanhã será a gente. E a gente fala, deixa bem claro, né? O transporte é imprescindível para esse momento. Os estudantes precisam acessar a educação e isso chega a ser um dever do Estado. É um direito dos estudantes a gente poder escolher aonde estudar, qual o curso, e um dever da Prefeitura garantir esse acesso à educação que está na Constituição, né? O poder público tem esse dever. E ainda mais nessa situação, né? Os estudantes querem estudar e querem também voltar para desenvolver Pacajus e ajudar nesse processo, né? Então, assim, garantir esse direito dos estudantes, fortalecê-lo, deve ser uma responsabilidade da Prefeitura. De entender isso como importante para Pacajus, porque de fato é. Por isso que a gente se soma nesse ato e fala. A gente precisa do bujão já e para todos os estudantes universitários para que acessem a educação. William, muito obrigado, tá certo? A gente vai falar aqui agora com o... Caio. Caio, é de grande importância, primeiro, né? Você é representante de qual instituição e eu queria fazer uma pergunta para você. É de grande importância que esteja ocorrendo esse movimento hoje, os estudantes mostrarem, né? A sua força, lutarem pelos seus direitos, não é isso? Sim, com certeza, né? Eu sou diretor da União Estadual dos Estudantes do Ceará. A UEE, entidade que representa todos os estudantes universitários do Estado. E a gente compreende como super necessário esse tipo de movimento. Infelizmente, ele está tendo que acontecer porque a Prefeitura não está cedendo aos estudantes um direito básico de cada estudante universitário, que é o acesso à sua universidade. E a gente veio aqui para reafirmar que isso é prioridade. Prefeitura de Pacajus, transporte universitário é prioridade. Porque aqui estão os futuros professores, os futuros profissionais da cidade de Pacajus. E se eles estão sendo prejudicados, então a Prefeitura está prejudicando o futuro da cidade. Porque aqui é que está o futuro da cidade. Aqui é que estão as pessoas que vão fazer essa cidade crescer ainda mais. E se a Prefeitura está dificultando esse processo, então ela está fazendo um mal enorme para a cidade de Pacajus. Caio, desde já, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Agora nós estamos aqui com o Nájulo Menezes, estudante de teatro, está aí no sétimo semestre. E vai falar um pouquinho com a gente sobre este ato que está ocorrendo aqui hoje. Nájulo, bom dia. Sem dúvidas alguma, é de grande importância que possa estar ocorrendo essa mobilização aqui hoje, não é isso? É, essa é uma mobilização muito importante, não só para os universitários, mas para o povo de Pacajus entender que nós estamos aqui por eles também. Porque são esses universitários de medicina, de enfermagem, que atendem o nosso hospital. São esses universitários de pedagogia, que dão aula para os filhos de vocês. Então a gente quer que vocês se juntem a nós nessa busca de um transporte universitário. A gente só quer ir estudar. E pronto, a gente só quer estudar. A gente só quer garantir um futuro melhor para as nossas famílias. E consequentemente também para esse município. É só isso que nós queremos. Nada além disso. Não queremos roubar nada de ninguém, matar ninguém, não quisermos fazer nada ilícito. Nós só queremos um transporte para ir estudar. Só isso. Nájulo, o problema só vai estar resolvido quando todos os alunos forem atendidos. Não basta só alguns estudantes estarem com as suas rotas normais, mas sim quando todos estiverem. Nós só vamos descansar quando todo aluno ou aluna deste município entrar no ônibus e ir para a Fortaleza. Se tiver alguém, alguma pessoa que não conseguiu entrar nesse ônibus, essa luta aqui não vai terminar. Porque como eu disse, nós só queremos pegar um ônibus e nos deslocarmos 50 quilômetros ou um pouco mais, o pessoal da Unilab, que é em redenção, para ir estudar, gente. Para estudar, é só isso que eu peço. A gente quer estudar. A gente quer chegar e ter um curso superior para valorizar. As pessoas de Pacajus precisam estudar. Não é só por nós. É para os futuros alunos do terceiro ano, da Dione Pessoa, da José Maria Falcão, da Padre Coriolano, que irão no ano que vem ser universitários também. Então é isso que nós pedimos. Apelo aí ao prefeito Bruno Figueiredo, ao secretário da RAN. Nós não queremos balbúrdia nem baderna. Somos educados e só queremos nos deslocarmos de maneira segura para as nossas universidades. Não queremos brincar dentro do ônibus ou deteriorar o patrimônio público. Não é do nosso feitio. Existem sim pessoas más, mas a maioria desses estudantes que saíram das suas casas no domingo, quer um transporte para ir estudar. É só isso que eles querem. E a gente convoca aqueles que estão indo no transporte, que está tudo bem, estão chegando lá tranquilos. Mas com certeza quando sentarem na cabeça do ônibus, colocarem a cabeça no banco do ônibus, vão lembrar desses aqui que ainda não tem transporte. Comigo que ainda não tem uma rota da tarde para ir estudar. E é isso que eu peço a vocês. Junte-se a nós nessa luta. Agora nós estamos aqui com a Raquel Garcia, ela que é professora, mas que um dia foi universitária e também utilizou do transporte universitário. Raquel, a gente está vivenciando, a gente sabe que o Universitário Pacajunense está enfrentando várias dificuldades para usufruir do transporte universitário, que é garantido por lei. Sem dúvidas alguma, é de grande importância que os universitários estejam se mobilizando e realizando essa manifestação hoje, não é? Sim, com certeza. Eu já fui universitária, utilizei o transporte por muitos anos e agora sou professora aqui da rede pública. E a gente está o tempo todo incentivando os estudantes a irem para a universidade, a pensarem num futuro profissional, se desenvolverem, porque isso é desenvolvimento local. Como é que a gente vai fazer o desenvolvimento da cidade se a gente não tem o desenvolvimento profissional desses cidadãos pacajuenses? Então é difícil para a gente que a professora também está incentivando o estudante lá na escola pública, se a gente sabe que quando ele ingressar na universidade ele não tem garantia de transporte. Então essa não é uma luta só pelos universitários que estão aqui agora, nesse momento, precisando de transporte. É uma luta pelos que já utilizaram, como eu já utilizei, uma luta pelos que estão por vir, porque isso faz parte do desenvolvimento da nossa cidade. Todo lugar que quer se desenvolver, que quer progresso, que quer qualidade de vida, investe em educação. E investir no transporte para o acesso à educação é essencial. Raquel, vocês vêm se mobilizando nos últimos dias, estão se mobilizando hoje e a mobilização não para, ela continua, não é? Sim, não para. Já desde o dia 10 de janeiro o pessoal está tendo aula e está enfrentando as suas dificuldades ao transporte. E ainda não foi modificado, ainda não estão sendo assistidos e o que a gente está pautando é que é urgente. Tem muita gente que é bolsista do FIES, que faz o financiamento estudantil, que é bolsista do ProUni, que está em universidade pública, que está em universidade particular também, que sabe que toda falta conta. Então é uma coisa urgente. É urgente mesmo e não dá para esperar mais, não é como se a gente pudesse esperar e aguardar que vai ser resolvido daqui a um mês, porque a gente está perdendo, os estudantes estão perdendo aula hoje, é uma questão que está sendo, já está sendo urgente há muito tempo e a gente está aqui porque já não dá mais. A gente tentou conversar com o poder público, tentamos também com a Câmara dos Vereadores, mas a gente está se sentindo muito sozinho e uma voz muito falada, sem um retorno do que a gente precisa, do que a gente quer ouvir. Então a gente está aqui hoje para mostrar a nossa revolta mesmo, a nossa frustração de um poder público, seja executivo, seja legislativo, que era para estar defendendo e apoiando a gente. Para participar conosco, pois essa luta é de todos os pacazoletes. Está em risco o futuro dos filhos de vocês também. Neste momento, os universitários de Pacajus saem caminhada pelas ruas do centro da cidade de Pacajus, realizando o seu ato de manifestação, realizando o ato de insatisfação com o transporte público, com tantas dificuldades para usufruírem do transporte público, que é o direito garantido por lei municipal. E você acompanha tudo aqui na TV Web Liberdade. Aí o Lucê Costa mostra para vocês a movimentação que ocorre neste domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, na Avenida Cônego Eduardo Anaripe, localizada no centro da cidade de Pacajus. São os universitários pacajuenses mostrando as suas insatisfações com o transporte público. Abaixa, abaixa, novamente população pacajuense, desculpa o transtorno, estamos tentando recuperar o ônibus, tá bom? Se vocês quiserem ajudar para fortalecer, serão bem-vindos. No 3, a gente vai gritar, queremos o ônibus, tá certo? 1, tá filmando, tu pede esse momento não, mulher. Vai! 1, 3, a gente vai gritar, queremos o ônibus, seu prefeito! Então é isso pessoal, nós estamos neste domingo aqui no centro da cidade de Pacajus, acompanhando e mostrando para vocês esta manifestação que está ocorrendo aqui por parte dos universitários pacajuenses que vêm enfrentando problemas para garantirem o transporte universitários e chegarem até as suas aulas. Então com imagens de Lucia Costa, eu sou o Pedro Estevão para o programa Ponto a Ponto na TV.